A nossa equipe de reportagem nessa última madrugada na avenida Atilho Correia Lima. Aqui fica na cidade de Jardim, próxima a várias delegacias, a vários comércios. E olha só a altura do fogo aqui nesse lote baldio, que tem apenas uma cerca de arame farpado que separa este fogo aqui agora da calçada e logo após aqui tem uma avenida dupla, gente. Não tem movimentação porque é o período da madrugada, o fogo aqui já esteve bem alto e aqui nesse local também tem várias placas de outdoor aqui que possivelmente se esse mato estivesse mais alto poderia ter sido pior o estrago, viu gente? Agora o fogo ele avança para o fundo desse terreno baldio, lá para esse lado tem já residências, tem casas, tá? A gente vai mostrar aqui, tem um muro bem alto e o fogo aqui está bem alto também, já alcançando as árvores, não sabemos se isso aqui foi um ato irresponsável de alguém que jogou alguma coisa aqui, mas olha só a altura, tanto do fogo quanto da fumaça que sobe aqui para todo o céu nessa madrugada, nesse tempo que anda tão seco. Este é o outro lado do quarteirão, já nos fundos aqui deste lote baldio, os bombeiros chegaram muito rapidamente depois que várias pessoas ligaram, nós também ligamos e eles já estão aqui fazendo o trabalho para apagar este fogo, os moradores estão preocupados, acompanham aqui. E a informação é de que os outros incêndios que aconteceram aqui já danificaram esta gameleira, esse pé de gameleira, essa árvore que é realmente muito alta, eles têm medo de que ela caia, né? Com outros incêndios que vêm acontecendo como este nessa última madrugada. Mas o que nós temos a mostrar, o trabalho dos bombeiros com muita rapidez, mais uma vez chegaram com agilidade aqui e já estão apagando este fogo.